E o sol saiu, graças a Deus. Olha o que mostra aqui, ó. Tá vendo esse chapinho? Ele tá apresentando algumas fissuras e algumas trintas. A água, ela vai infiltrando aqui na parte de baixo, ó. A importância de se fazer a manutenção desse chapinho. Além da questão de danificar a fachada. Então, vocês têm que ficar bem atentos em relação a isso, tá bom? Aqui, ó. Você já vê um lodo já embaixo.